Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado respondendo questões de conhecimentos básicos e legislação educacional. Pessoal, essa questão é de 2023 da Banca FGV, lá da Seduc do Tocantins. Vamos à questão. A Base Nacional Comum Curricular e os currículos reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. A BNCC e os currículos têm papéis complementares para assegurar que as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica se materializem mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação e o adequem à realidade, considerando a autonomia de ensino como também o contexto e as características dos alunos. Então, Base Nacional Comum Curricular, na página 16. Pessoal, em relação à educação integral, as afirmativas a seguir descrevem as ações pedagógicas que caracterizam um currículo em ação, à exceção de uma, assinale-a. Então, pessoal, atenção então. Uma está incorreta. Bora lá. A Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. B. Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. C. Construir e aplicar procedimentos de avaliação somativa com base nos critérios estabelecidos pelo projeto político-pedagógico, tomando como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos, as notas atribuídas ao final do semestre. D. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos na aprendizagem, selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. E. Selecionar e aplicar estratégias didáticos-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar as necessidades dos diferentes grupos de alunos, suas famílias e sua cultura de origem, suas comunidades e seus grupos de socialização. Muito bem, pessoal. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Muito bem. A alternativa correta é a alternativa C. Por que, pessoal? Vamos lá. Tem uma palavrinha aí, pessoal, que está errada. Então, construir e aplicar instrumentos da avaliação somativa para melhorar o desempenho da escola. Então, pessoal, somativa, esse termo vai de encontro, né? Quer dizer, ele contradiz o conceito de currículo em ação, que é justamente avaliar qualitativamente o aluno por suas práticas cotidianas, e não aplicar uma prova escrita e lhe atribuir uma nota, que seria a avaliação somativa, né? Que é o quantitativo, ok? Então, o erro está em somativa, que seria formativa, ok? Então, o correto seria uma avaliação formativa, que avalia qualitativamente e não somativa. Por isso, a letra C é o gabarito, por esse erro aí, por essa palavrinha, ok? E avaliação somativa. Então, seria a avaliação formativa. Muito bem, pessoal, até o próximo vídeo. Gabarito letra C.